Eu tô ficando impressionado, com o que fazer essa mina saber que eu tô ficando impressionado com o que fazer essa mina saber que ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na check Ela tirou pra dar check pra botar na book Ela tirou pra check pra botar na check Easy go Hold me close till I get up Time is barely on our side E aí 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 E aí